E última programação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade ao meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela rádio São José FM, como é belo celebrar a Mãe de Deus. Estamos aqui celebrando a novena, o quarto dia da novena, que nos fala das graças e da medalha milagrosa. Mas hoje também a Igreja celebra, tem uma festa de Nossa Senhora chamada memória, uma lembrança da celebração dela, a apresentação da Virgem Maria, mãe, da Virgem Mãe no templo. O que é isso? A apresentação de Maria no templo. É uma festa que nós celebramos o quê? Maria criança, Maria pequenina. Pouco se fala da infância de Nossa Senhora. Então, conta justamente São Joaquim Santana, já velhinhos, estéreis, vivia pedindo a Deus a graça de um filho, de uma filha. E depois de tanta oração, já velhinhos, Deus deu a graça de nascer Maria. Então, eles estavam tão agradecidos, que quando ela estava com mais ou menos três anos, vão ao templo. Levem lá no templo para apresentar, para consagrar a filha. Isso é um ensinamento muito bonito para os pais, né? Os pais que se preocupam em rezar pelos filhos, em levar os filhos ao templo. É um exemplo de São Joaquim Santana. Eles dão levando a filha lá no templo, para apresentar, para consagrar ao Senhor. Isso é um ensinamento que deve também ficar. Se São Joaquim e Santana cuidaram da filha dele, levando ao templo, apresentando ao Senhor, consagrando ao Senhor, isso é um exemplo para cada pai, cada mãe. Estar atento na educação dos seus filhos, também levando a igreja, levando ao templo, para que recebam as graças de Deus. E justamente levaram ao templo. E é tão bonito, né? Não tem na Bíblia mesmo, que nós temos no Evangelho, não está escrito isso. Porque é um texto antigo, lá do templo dos apóstolos, chamado Evangelho de São Tiago, chamado Evangelho Apógrafo. Ele conta isso. Ele conta que quando São Joaquim e Santana levaram a menina, já com três anos lá no templo, que ela subiu as escadas correndo, subiu as escadas correndo, e não olhava para trás. estava tão cheia já, tão bem de ouvir os pais falar de Deus, do templo, que vai tão rápido, sobra as escadas, e não olham para trás. Esse é um ensinamento também para nós. Quando a gente procura Deus, a gente vai ao encontro de Deus, não podemos voltar atrás. Olha para frente, olha para Ele. Ele nos chama, estão entrando na casa dEle, é seguir o caminho dEle. Então, é um pequeno ensinamento também que a gente vai vendo, olhando o mistério dessa celebração de hoje, né? Então, justamente, ela não olha para trás. Educada no templo, ali Maria vai conhecendo, pode ver quando ela visita Isabel. Ela fala trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, que ela conhecia. Ela foi bem educada lá no templo. Foi bem formada. Ela fala ali, magnífica mesmo, nós cantamos agora, né? São textos da Bíblia, que ela foi, estava no coração dela, na cabecinha dela, no coração dela. Então, é alguém que, porque foi bem educada no templo, estava cheia da palavra de Deus. Então, a boa educação no templo, que ela recebeu, os seus pais a levaram. Então, festa da apresentação. Ela foi apresentada ao templo. para consagrar a Deus a sua vida. Então, é bonito ver. Tem uma festa que pouco se fala, né? A apresentação da Maria ao templo. Justamente, este é o exemplo dos pais. Então, olhando essa menina, levada ao templo, cada pai, pede, Senhor, me ajude. Joaquim e Ana, me ajudem a ter também este cuidado com meus filhos, para educá-los na fé. Como você educar o Maria, que hoje, para nós, é um exemplo. E esse é o caso da festa de hoje. Mas olhemos o Evangelho, essa novena, da Minha Senhora das Graças, da Medade Milagrosa, por ser hoje a festa também de Nossa Senhora, vejam o Evangelho. O Evangelho nos apresenta a figura de Maria também. O texto do que nós vemos hoje, vimos Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Jesus está falando das multidões. Olha a cena, vamos entrar na cena do Evangelho. é uma das maneiras de ler a Bíblia que, pelo menos, a mim ajuda. Quando a gente lê, não lê se olhando por alto, não, entro na cena do Evangelho. Tento ali, se tem um personagem, ou está assistindo aquele personagem, o que está acontecendo com eles, isso ajuda a gente a beber mais do que a Palavra de Deus está dizendo, ajuda mais. Então, justamente nessa cena, Jesus está falando, diz aqui o início do Evangelho, falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora. Estava uma multidão em torno dele. Então, chegaram lá. Chega sua mãe e aqui diz, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Mas estava lá pregando a multidão em torno dele. Estava lá esperando, essa da minha mãe educada, não vou trabalhar meu filho. Esperando, mas alguém ficou incomodado, viu que ela estava lá fora e foi falar com Jesus. Diz aqui o Evangelho, alguém disse a Jesus. Não fala que alguém é esse, mas alguém ficou incomodado, foi lá falar com ele, olha, tua mãe está ali. E aqui, meus irmãos, quando fala com teus irmãos, o povo está cansado de saber disso, né? Mas nem todo mundo sabe de fato. Quando aqui fala, é uma maneira, muitas vezes, que pessoas que não conhecem a Bíblia de verdade, usam para dizer, para depreciar, para diminuir o valor de Nossa Senhora. Para ela, era uma mulher comum também. Ela tinha outros filhos. Não tinha só Jesus. Ali fala, está na Bíblia, está lá os teus irmãos aí fora. Alguém falou para Jesus. Então, alguém disse para Jesus que os irmãos dele estavam lá fora, estavam lá fora com a mãe. Mas veja bem, Jesus, continuando a leitura, quando eu falo, olha que tua mãe está lá fora com os teus irmãos e querem falar contigo, Jesus perguntou àquele que tinha ido lá falar com ele. O que Jesus perguntou? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Isso, olha que bonito, estendendo a mão, está ali, os discípulos deles estão em torno de ali, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe, eis meus irmãos, isso é muito importante mesmo, ficar atento nessa palavra, se falar a pena lá em cima, em mãos de Jesus, fica fora do contexto, olha, quem são para Jesus, ele apontando, ele estendendo as mãos para os discípulos em torno dele, quem são, diz Jesus, estendendo as mãos, eis minha mãe, e meus irmãos, pois, olha, aqui está o segredo do ensinamento de Jesus para isso, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, aqui está o sentido do ensinamento que Jesus quer dar falando da mãe dele, então aqui não está menosprezando, não está desvalorizando, não está dizendo, não está desvalorizando a pessoa da mãe dele, pelo contrário, quem é a mãe dele, aqui, quem faz a vontade do meu pai, então isso até é um elogio para ela, tem alguém que fez melhor a vontade de Deus do que ela? Justamente aquela que uma menina que deve ter seus 15 anos, quando o anjo vem anunciar que ela seria a mãe do Salvador, e o que ela fica ali e diz a palavra de Deus, ficou perturbada, ficou confusa, porque uma menina uns 15 anos, vai ser mãe, como você é mãe? Eu não conheço o homem, ela ficou perturbada, ficou assim, assustada, mas quando ela viu que o anjo explicou, Deus tinha enviado o anjo, que o ia acontecer com ela, era obra do Espírito Santo, veja, a mulher de fé e a vontade de Deus, está bem, veja que a serva, faça-se-me então, segundo a tua palavra, então ela fez a vontade de Deus, sem entender nada, não estava entendendo não, mas viu que Deus estava pedindo, fez a vontade de Deus, então ninguém mais do que ela, porque fazer a vontade de Deus, quando entende as coisas, não custa nada, você está entendendo o que está acontecendo, não é fácil fazer, rodeando um mistério, vou ser mãe, nunca tive relação com nenhum homem, não é que você é mãe, é humanamente impossível, é a vontade de Deus, está aqui, faça, faça-se em mim, segundo a tua vontade, pronto, então esse aqui, quando Jesus fala, irmão, mãe, irmã, é quem faz a vontade do meu pai, então ele botou a mãe dele para cima, é aqui está, aqui é melhor, fez a vontade do meu pai, ninguém como Maria, fez tão bem a vontade do pai, ninguém, então a gente está diante desse mistério, e meus irmãos, quando diz aqui, irmão de Jesus, ali, que tem os irmãos dele esperando, não é irmão, como a gente diz, filho do mesmo pai, da mesma mãe, não é irmão de sangue, justamente, na língua que Jesus, esse evangelho foi escrito, e na linguagem, na língua que Jesus falava, abraico, era maico, naquele tempo, não tinha palavra, para falar primos, não tinha essa facilidade, não tinha, na língua, então, o irmão, é o parente mais próximo, não é irmão de sangue, tanto a gente chama, ou meus irmãos, o padre começa a falar, meus irmãos e minhas irmãs, eu não tenho nenhum irmão aqui, de sangue, não tem, mas fala, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê na igreja evangélica, muitas vezes, o irmão, o meu irmão, eles falam muito mais, eles falam muito mais que nós, irmão da igreja, o irmão que congrega nessa comunidade, e não é irmão de sangue, então, é nesse sentido também, que aqui Jesus, se refere, aos irmãos, e que falava, estava esperando, o irmão, os irmãos estavam esperando, então, meus irmãos, como é bonito ver, a figura de Maria aqui, fazendo a vontade de Deus, por esse quarto dia da novena, olhando, para esse evangelho, o que a gente, Maria inspira cada um de nós, a pedir a graça, Nossa Senhora das Graças, né, uma graça, devemos pedir, mãe, ensina-me, a fazer, a vontade de Deus, isso falta muito, na nossa vida, muito, muitas vezes, a gente até vai à igreja, a gente até reza, faz muitas coisas da igreja, meu Senhor, Senhor, na hora de fazer a vontade de Deus, na hora que vem uma aprovação, que a gente não está entendendo, porque está acontecendo aquilo com a gente, a gente não consegue, às vezes, ver a mão de Deus, que Deus está pedindo aquilo da gente, e às vezes a pessoa briga com Deus, a pessoa se afasta da igreja, a pessoa se abandona até a fé, a gente tem crise, porque ela quer fazer a vontade dela, ela planejou isso, aquilo, para a vida dela, se não saiu como ela está pensando, então está tudo errado, Deus não me ama, não sabe fazer a vontade de Deus, e para quem faz a vontade de Deus, o que diz a palavra de Deus, em São Paulo diz, tudo concorre, para o bem, dos que amam a Deus, quando temos fé, e queremos fazer a vontade de Deus, tudo que acontece, a gente é humilde, seja feita a vossa vontade, Senhor, não é a minha, não é o que eu planejei, não é o que eu quero, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer me ensinar, me pedindo isso, fazer a vontade de Deus, não é só fazer o que a gente quer, não, é fazer o que a gente não quer, mas para agradar a Deus, Deus está pedindo, está fora do que eu planejei, mas que eu veja, Senhor, que é o pedido, é a Tua vontade, e eu seja humilde, de me render, a esse Teu desejo, a Tua vontade, e fazer a Tua vontade, então, se Deus é por nós, quem será contra nós, se a gente está com Deus, mesmo não entendendo o que Ele está pedindo, mas estou com Ele, aí vou me sentir forte, então a importância, fazer a vontade de Deus, é o que Jesus diz, elogiando a mãe dEle, faz a vontade do meu Pai, essa irmandade, sermos mais irmãos, entre nós irmãos de Jesus, fazer a vontade do Pai, e nós somos irmãos, veja bem, lá em João 19, não é o texto de hoje, mas em João 19, o que Jesus lá na cruz, as suas últimas palavras, o que Ele diz, olha para baixo e diz, falando com a mãe, justamente, eis o teu filho, e quem é que estava ali, aos pés da cruz, era João, João não era filho dela, a mãe de João estava ali, é claríssimo, e você leu o Evangelho, João não é filho de Nossa Senhora, de Maria, a mãe de Jesus, e depois, olha, ele olha para ela, eis o teu filho, e é tão bonito ver este momento, e João 19, essas palavras são muito importantes, para nós, ele olha, eis a tua mãe, fala para o João, eis a tua mãe, e fala justamente, eis o teu filho, então meus irmãos, neste momento, nós somos realmente irmãos, porque, Jesus deu ali, a mãe dele, mãe de todos nós, João representa, todos nós, naquele momento, então de verdade, nós temos, nós somos irmãos, filhos da mesma mãe, espiritualmente falando, filho de Maria, então neste momento, na cruz, é que nós recebemos, nós recebemos, essa graça, de sermos filhos, da mãe, de Deus, irmãos em Jesus, é muito claro, Jesus olhando para a mãe, eis o teu filho, esse João, representa todos nós, somos nós ali, recebendo realmente, essa maternidade de Maria, isso é muito bonito, então nós podemos olhar, meus irmãos, olhar para Maria, ela é mãe, sim, minha, nós não podemos falar, é uma mulher, é Maria, é só a mãe de Jesus, não é ser mãe de Jesus, é claro, basta ler João 19, versículo 25, é mãe de Jesus, e é minha mãe, é claríssima palavra de Jesus, mulher, eis o teu filho, e não era filho de sangue, essa maternidade espiritual, e também nós recebemos, e que podemos gerar, minha mãe, mãe de Deus, e nossa, é muito bonito aquele canto, não é só Aparecida, viva a mãe de Deus e nossa, São Paulo II, um tempo no Brasil, né, visitando lá, Aparecida, e cantar essa música, ele fez uma bela homilia, só sobre essa frase, viva a mãe de Deus e nossa, a gente tem que pensar isso, mesmo, nós católicos, temos que ter uma convicção disso, que graça, que honra, a mãe de Deus, é mãe também nossa, nós somos muito importantes, é muito, é uma graça muito grande ser católico, nós temos uma mãe, que é a mãe de Deus, não é uma mãe qualquer, isso é uma graça muito grande, temos que ter como se puxa, que honra para mim, a mãe de Deus também é minha, basta ter clara, essa palavra de João, aqui na, lá de Jesus, lá na hora, a última palavra, o testamento dele, mulher, eis o teu filho, e olha para ele, eis a tua mãe, esteve no nosso ouvido, eis a tua mãe, repito, João ali, representa todos nós, ninguém está fora, do pacote, somos todos nós, então, olhar para ela, minha mãe, é bonito, olhar para Maria, minha mãe, mãe de Deus, isso para nós, é tudo, por isso, é muito difícil, a gente pensar, na nossa salvação, Deus veio, Jesus veio ao mundo, a nos salvar, Deus para nos salvar, se torna homem, veio ao mundo, para nos salvar, e morreu na cruz, mas como que ele veio ao mundo, para nos salvar, ele caiu pronto, veio um ETzinho, caiu aqui, ou é um anjo, puro espírito, ou é um anjo, nós vimos, vamos celebrar daqui a pouco, pouco mais de um mês, estaremos celebrando o Natal, vamos encarar, vamos meditar, essa verdade da nossa fé, para Deus vir nos salvar, se tornou homem, e se tornou homem, onde? quem é que nos acolheu, essa graça, e nos deu o salvador, nós temos que ser muito gratos, obrigado mãe, você nos deu o salvador, é muito bonito, nós temos que amar mais Maria, ela não é deusa, o salvador é Cristo, é Cristo que salva, é que nós olhamos, é para Cristo, mas não tem como olhar para Cristo, e não pensar, quem deu, quem nos deu esse Cristo, quem nos deu o salvador, então, a gente tem uma gratidão, para com Maria, e tratar bem dela, ser amoroso com ela, praticar as virtudes, que agradam a ela, ser amoroso com ela, porque, quando a gente trata bem a mãe, a gente agrada o filho, agrada o filho, eu tenho a minha mãe, que está com 92 anos, às vezes, não está caduco ainda não, está bastante ilustra, conhece, conversa as coisas, acontece sempre, alguém vai, ela está morando agora, veio de Minas, está de remédio, está morando com a minha irmã, em São Gonçalo, no Rio, então, às vezes, ela vem na minha paróquia, como que as pessoas, têm carinho com ela, e vão lá agradecê-la, porque eu sou parco, já há cinco anos, já quase seis, obrigado que nós temos a Eucaristia, obrigado que você nos deu, esse filho que é padre, as pessoas têm um carinho com ela, agradecendo ela, porque eu estou ali como padre, naquela paróquia, isso é natural, as pessoas fazerem isso, isso é bonito, então, a mesma coisa com a mãe de Deus, a mesma coisa com a mãe de Jesus, também nós devemos, se nós somos salvos, se Cristo nos salva, quem nos deu Jesus, então, obrigado mãe, obrigado, não é ela que salva, é Cristo, mas, quem é que nos deu esse Cristo, obrigado mãe, não é minha mãe que consaga, que perdoa os pecados, mas, os meus paróquios agradecem a ela, porque eu sou padre ali, numa certa analogia, pobre certamente, mas, é isso mesmo, então, não pode ser verdadeiro cristão, não pode ser autêntico cristão, se não fala bem de Maria, não pode, é fake news, é cristão, fake news, é falso, não é verdadeiro, quem trata mal, a mãe de Jesus, não é, não pode, então, nós devemos aumentar o amor, mãe, tão amorosa, cheia de graça, quando o anjo a saudou, não sou eu que falo, está na Bíblia, leia lá, Lucas capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, início de São Lucas, quando o anjo vem te saudá-la, o que ele diz? Ave, cheia de graça, cheia de Deus, é a palavra de Deus que diz, sou eu não, então, será cheia de graça? Eu não vou comentar, que já fica longo demais, né, mas como bonito, para mim, que fala, nossa senhora, um dos textos mais lindos, é o de Emmaus, a palavra de, lá, do casamento de Emmaus, as bodas de Caná, que ali mostra, realmente, o papel dela, de pedir, de o filho atender, é isso, ela continua fazendo esse papel, vale a pena, depois, ler o evangelho, lá, quando fala, né, João, lá no capítulo, no início de João, lá, as bodas de Caná, como é belo ver, o papel de Maria, a mãe, que continua pedindo, por nós, mãe, que está preocupada, com as nossas necessidades, mãe, que olha, para nós, com carinho de mãe, cada filho, e toda mãe, né, quando vê, que um filho está doente, um filho com problema, ela tem mais atenção, para ele, assim também, que ela interceda, por nós, pecadores, temos nossas doenças, espirituais, que é o câncer de Deus, a graça, já que ela é cheia de graça, para nós curarmos, nossos mares espirituais, nossos pecados, nos convertermos, toda vez que ela aparece, né, ela pede justamente a conversão, rezar pela conversão dos pecadores, então pensamos na Nossa Senhora, essa graça, e que possamos nessa noite, pensar, hoje a igreja celebra, menina, menina, Maria, na infância, preparada, ali, São Joaquim, Santana, levada, justamente, para poder, ter essa apresentação a Deus, então, desde o início, uma menina, depois uma mocinha, e aquela mulher, cheia de Deus, exatamente, os pais, que cuidaram disso, foi pensada por Deus, sem o pecado, para gerar, o Salvador, que é Jesus, então, pedindo intercessão dela, para nós, para que nós possamos, nesse dia, nesse quarto dia, Nossa Senhora das Graças, cheia da graça de Deus, alcance, pense, que graça você está precisando, na sua vida, qual a graça, você está precisando, na sua família, na sua vida, e o que você está precisando mais, coloca nas mãos de Maria, aquela frase, que é tão popular, mas, tem um sentido, peça a mãe, que o filho atende, é isso, em Caná da Galéia, foi isso que aconteceu, lá nas boas de Caná, a mãe, pediu, o filho atendeu, então, e Maria, continua, pedindo a Jesus, por nós, que nós precisamos sentir, essa mão, carinhosa, dessa mãe, tão carinhosa, que está preocupada, com a nossa necessidade, sentir, a mão, de Maria, nos segurando, nos levando a Jesus, nos apresentando a Jesus, falando para Jesus, o que nós estamos precisando, para a nossa salvação, que ela continua intercedendo, por nós, e muitas graças, alcancemos, nessa novena, que hoje ainda está, bem no começo, no quarto dia, que cada dia, cada um de nós, cada um vai recebendo, mais graças, e realmente, sinta tocado, no seu coração, para ser mais de Deus, ser mais de Cristo, e o papel de Maria, é esse, nos levar a Cristo, ela não atrai, ninguém para ela, que ela é uma criatura, mas, quem, chega perto dela, ela leva a Jesus, é o papel dela, levar a Jesus, ele que é o caminho, ele que é a vida, ele que é o Salvador, então, que Maria, continue apontando, né, como que tantas pessoas, vieram aqui, hoje, por causa, da novena, só das graças, ela continua atraindo, mais e mais pessoas, e cada um, que aqui vier, vai encontrando, mais a amizade com Cristo, que o papel dela é esse, nos tornar mais amigos, do seu filho, que nós sejamos, cada vez mais amigos, de Jesus, que temos uma mãe, que nos acolhe, na casa dela, ela nos acolhe, na igreja, e ela, o que ela espera de nós, como mãe, é ver, que nós sejamos, amigos do filho dela, eu me lembro, na minha casa, né, quando eu levava, meus amigos lá em casa, a alegria da minha mãe, a colega de colégio, o mesmo grupo jovem lá, o mesmo, quando eu levava em casa, minha mãe fazia, comprar isso, comprar aquilo, para agradar os amigos, meus que chegavam lá, eu imagino, Nossa Senhora, a mesma coisa, então, realmente, que nós possamos, realmente, ser mais amigos, do filho dela, mais amigos de Jesus, e essa amizade com ele, mais oração, mais confissão, mais leitura da palavra, mais vontade de mudar, de vida, de sair do caminho errado, entrar no caminho novo, caminho que agrada a Deus, é isso que a gente vai tornando, cada vez mais amigo do filho dela, vai enchendo a casa dela, e a igreja, vai enchendo a igreja de pessoas, que estão buscando a salvação, então, que Nossa Senhora das Graças, interceda por nós, amém. 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 Então, levemos a Deus.